Os primeiros dias do inverno foram intensos. Essa noite era uma e meia da madrugada, a gente acordou com o barulho da tempestade. A Daya ainda busca uma solução para sua inflamação. E além de todos os afazeres diários, o carro precisou de manutenção. Prepara o bolso, que a mecânica sempre larga os pilãs, né? Eles conseguiram alguma lenha para o inverno. Mas por estarem recém-cortada, não vai adiantar muito para aquecer a casa durante a estação. Este problema ainda não foi solucionado e ainda precisa de atenção. Bom dia meus queridos, estamos começando mais um dia no recanto. Olha o sol já está nascendo ali, olha que delícia! Gente, hoje é dia de continuar a nossa pintura, claro, né? Porque nós temos tinta, o tempo está propício, não está chovendo e não tem vento hoje. Ai que tal, uma delícia, hoje está gostoso para trabalhar aqui fora. Bora pintar! I felt so funny by the break of dawn Must have been the lady I was dreaming of She got me She got me I poured my coffee and I read the news I thought her legs are pinkies, but I couldn't choose Tchau, tchau 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 Ai, tem um mosquitinho Ai, mosquitinho Sai, mosquitinho Vai, mano Limpa a nuquinha do Gabinho Limpa, limpa Ai, que gostoso Deixa ele pentear o cabelo agora Deixa ele pentear o cabelo Penteia o cabelo Ai, ele quer fazer também Deixa ele fazer em ti Eu falei em você Ai, que gostoso Ai, tira o stress Tira o stress Ai, que gostoso Faz no pessoal Faz no Gabinho Até tem um espinho Ele tão gostoso que é Ai Ai, ai, ai Acho que ele não gostou muito não Ai, isso tá cheio de mosquitinho E é só de manhã, né, amor? É, só de mosquitinho Que a gente chama Mosquitinho de cu de cachorro Não, mas só de manhã, né? Sim, só de manhã Quando abre o sol assim Eles vêm E depois some Depois some Esse é o meu limão E esse só eu posso usar Porque tu falou Igual eu tivesse falado Na época Da pedra Olha o Gabriel Querendo olhar a câmera Limãozinho Deixa eu ver Tu espremendo ele agora No teu Fígado tem que ter um limãozinho No meu É, um cominho É, o segredo do fígado da Daia, né, amor? Cominho É cominho Um cominho Quem não conhece cominho Aí compra cominho Põe, se ele fizer um fígado Carne moída também Olha ali, ó Deixa eu ver É do gás Não, não Bota em tudo Os fígadozinhos no prato Já desliza o processo É assim, ó Hã? Vou dar um pinguinho Pes pinguinho Ah, é? Então tá bom Faz de tudo O que? Ah, ele quer que eu mostre O que ele tá comendo, mãe? É assim, gente O Antônio não gosta muito de fígado Tem um monte de comida Que ele não gosta tanto Mas às vezes ele pergunta Se ele come de tudo Ele come o que tem Que tipo, a gente coloca ali É que nem salada Às vezes ele gosta Mais de umas Menos de outras, né, filho? Mas tem que comer Mas agora eu tô começando A gostar de fígado É porque, filho Tudo que a gente não tá habituado a comer Tem gente que, por exemplo Come uma vez Sushi na vida E diz, meu, que terrível Come o quê? Sushi Sushi? E aí depois Continua provando E aí fica boa Que nem a gente tava falando ontem Do café com açúcar, né A mesma coisa E a criança A gente já não oferece mais pra ela Ela fala Uma vez que ela não gosta de tomate A gente nunca mais oferece É, o Antônio No começo Ele foi um pouquinho resistente ao fígado Mas ele aprendeu a comer Um fígadozinho com limão É, agora eu comecei a gostar E a gente sempre fala Das proteínas Do que tem em cada coisa Sabe, pra ele entender Que comer tomate é bom pra evitar câncer de próstata E assim, a gente vai explicando pra ele, né Isso aí Faz aquela cara que o Marcos faz assim Gente do céu Quase duas horas no telefone Pra resolver saber o quê Lembra aquele fogão nosso? Lembra a história do fogão? A história do fogão que veio completamente errado E que eles iam fazer o estorno E iam fazer coleta O fogão que tinha vindo errado Não foi coletado ainda A gente não recebeu dinheiro de volta E fiquei, ó Telefone agora Vamos ver se agora resolve Tive que entrar em contato com a loja Que não sei o que Era o Marketplace Que blá 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 Que blá 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 Agora eu quero ver se vamos estornar E vamos vir fazer a coleta daquele fogão Que ainda tá lá O pessoal que construiu os móveis da cozinha nossa Pra ser coletado Espero que dê certo, né galera Porque afinal de contas O negócio é que a gente pagou 2.500 reais E veio um produto de mil reais Então eu não quero sair nesse prejuízo Porque meu Olha que sem noção, né Meu Deus Vamos lá Vamos continuar pintando Vamos lá a câmera do papai a câmera Gabriel terminando já é só tá porteirinha né porque já tá bem tarde já tá tarde e depois ainda prometi com um dos meus filhos que eu ia dar uma brincadinha com ele no final do dia né só que antes da gente dá uma brincadinha eu ia contar aquela história lembra a história do fazendeiro que ele contou e lembra dessa história lembro que tu não conta para o pessoal aí então história do fazendeiro que eu falei ontem no vídeo de ontem que tu ia comentar e falar para o pessoal a história do fazendeiro a história do fazendeiro é assim tinha fazendeiro que ele só queria sol e chuva para plantação dele né aí Deus deu poder para ele do tempo e pode por vários dias chau 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 e sol e chuva sol e chuva aí na hora da colheita do milho estava só a palha dentro das espigas gordas aí ficou triste né E aí Deus falou que precisava das tempestades para sair e se enganchar na terra e elas se afundarem né e vento para o milho ficar forte aí o milho não ficou forte só ficou molengo e fraco e o que que você aprendeu com isso que a gente tem que confiar em Deus por quê porque Deus ele sabe de tudo para para a gente ficar bom é porque na verdade né filho que que a gente falou a grande lição dessa história às vezes na vida a gente quer só as coisas boas né não as coisas ruins isso e daí o que que acontece quando a gente só quer a parte boa aí a gente perde tudo né com a parte boa tipo o bolo e tem a casca que tá ó tipo eu gosto mais do miolo do bolo de milho e e eu não gosto muito da casca tipo se eu quiser tirar a casa que não comer a casca e começou melhor aí não fica o bolo de milho fica só o miolo isso tá desperdiçando comida porque a casca também é comida né só que sabe o que que é o mais interessante filho que normalmente todo mundo só que é a parte boa a gente só que a só que a parte gostosinha da vida e quando na verdade se a gente não passar às vezes pelas dificuldades se a gente não encarar os nossos problemas quando a gente tem uma dificuldade a gente querer resolvê-la a qualquer custo ou sempre esperar que alguém resolva os nossos problemas a gente vai se tornando adultos fracos e adultos que só querem ficar na moleza entendeu então assim a vida é assim é às vezes é de sol às vezes é de chuva mas também tem a tempestade os ventos mais fortes isso fazem com que a gente não se acomode os redemoinhos fracão isso e na verdade gente é isso a gente precisa da parte entender que a parte difícil da vida ela a gente tem que se preparar para ela e não tem como mar calmo formar marinheiro bom não é verdade então é mais ou menos isso e esse é um ensinamento é uma das coisas que a gente sempre tenta passar para o Antônio através das virtudes e esses exemplos a gente consegue transformar para o nosso dia a dia então ele vê que o milho crescer a gente vê tudo aqui e não só ele a gente também porque às vezes a gente como se acha super adulto e esquece de ser maduros né então acho que essa é a grande mensagem aqui com a gente ficando adulto a gente acaba tendo responsabilidade e ter responsabilidade não é acordar às oito começaram o trabalho às oito horas e sair às às cinco e dezoito isso é a nossa obrigação a nossa responsabilidade entender o que vem com isso né isso que a gente pode aprender com essa história do fazendeiro né se a gente quiser criar é de fato raízes e nos fortalecer estarmos fortes pode ter certeza que se a gente sempre quiser torre solucionar todos os nossos problemas sendo eles quais forem sempre é com atitudes irresponsáveis e com todo mundo batendo nas nossas costas e não mas você é especial você é único e você pode fazer o que você quiser provavelmente você vai ser como fazendeiro que vai ter uma boa uma espiga de milho sem miolo e sem é de fato algo que seja sejam os grãos né filho que sejam fortes ali dentro é isso às vezes a gente vive de aparência né então é isso olha aqui quem tá aqui e cara né vida você concorda a gente vai aprendendo um monte de coisa assim vai repensando sobre nós assim quando a gente conversar por isso que educar os filhos é nos educar também né vida porque a gente reflete a cada coisinha que a gente lê para eles e tudo é muito legal que é um golinho gabi vai lá então e aí e eu não vou você passar para lá e não vem aqui se não não contou vai e e agora o mano agora uma aí de uma vez né a gente de compartilhar na verdade cada um tinha que tomar uma cuia até o final, né? Mas daí como aqui é tudo filharedo, vai. Ah, gostoso, né? O Mano já toma também desde um aninho, menos de um aninho, acho que tu tinha, acho que um... Não, um aninho tu tinha. Não, acho que tu tinha 11 meses tu tinha. Não, aí você toma. Ah, eu tomo também, eu tomo também, então. Parabéns do Gabinho. Vai, Gabinho. Aí o Gabi, aí vai pra mim, aí você toma. Não, eu vou botar a mão na erva. Aqui. Ninho. Ninho, 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 ninho. Diga, 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 diga. Anda então, vem. É a roda do chimarrão. A roda do chimarrão em família, vem. Em família. Vem, vem, fica em pé, em pé, anda, anda. Anda com o pai, vem. Vem, 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 vem pegar. Fica em pé, não, grandão, grandão, fica em pé. Tem que fazer chá, ó. Faz chá. Faz chá, faz chá. Ah, que chique. Ele achou legal, mano, fazer chá. Pai, mas aquela tenda grande e legal lá, aquela que é igual a do João Luís. Ah. A mãe vai pegar ela. Sim, aquela ela vai pegar pra botar ali na máquina. A mãe vai pegar ela. A mãe vai pegar ela. A mãe vai pegar ela. Olha galera, a gente colocou a tenda aqui atrás, aquela tenda que veio lá da Venture Shop, galera, assim, a gente botou aqui, ó, porque aqui como a Daya usa aqui a máquina, tá? Mas nós vamos ter que reposicionar amanhã, porque a máquina tá aqui, ó, e a tenda a gente não consegue encostar ela tão bem, né, porque aqui tá desnivelado, enfim, aí a gente vai trazer a máquina um pouco pra frente pra ficar bem protegida aqui da chuva e tal, daí amanhã a gente já vai especar ela bem, eu vou botar umas travas melhor, mas olha, que lindinha que tá ficando a cerca, ó, consegui fazer até aqui, fiz toda essa lateral aqui, aquela lateral lá, metade. Desmontou ali, pai, saiu ali em cima, ali. Ah, o velcrim, né, depois o pai monta, quando o pai monta ela, especar melhor amanhã, hoje eu só botei os espequezinhos só pra ela ficar paradinha aqui, mas ó, é isso aí, agora vamos lá tratar a bicharada. Ai, você deu um soco, machucou a mão. É, cuidado, cara. Não, menina, escureceu, tá escuro, não sei se vocês ainda não ganharam o milhozinho, deixa eu desligar o choque. Vem, 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 vamos pra dentro, vai. É, eu tava lá cuidando das coisas lá, tô falando com o vizinho, o vizinho tava ali, passou com o trator aqui perto já, eu fui lá bater um papo com ele lá, que ele tava com o subsolador ali, é, vamos ver. De repente amanhã ele tá trabalhando ali do lado e ele vem aqui, passar aqui talvez pra nós, vamos ver, né meninas, tão com fome? Olha o que eu tenho pra vocês, muito milho. Vai, 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 ah, 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 que é? Hum, raspadinha, raspadinha, quem gosta de uma raspadinha? Ai, ai, pera, pera, deixa eu quebrar pra vocês. Tchau, tchau. Hoje eu girei, girei só voltar, fazer um regenerativo, praticamente cinco dias sem subir na bicicleta. Hoje eu fiz um funcionalzinho com a Elisandra pra retomar e pedaler. E a Dayá tá aqui dando uma pesquisadinha ali sobre implante, né, que a ideia seria entender um pouco melhor toda essa questão dela ali pra tomar uma decisão, né. Yes, eu tava falando com vocês e a bateria da câmera acabou. Mas é isso, galera, tomei banho, voltei, já comi. A Dayá ainda tá ali assistindo vídeos de implante, extração e tal, também de canal. A gente vai dormir agora, mais um dia pra conta. Se gostou, compartilha. Lembre-se que é importante a jornada, como a toda salada. Divirtam-se, cuidem dos seus. Não tem jeito certo de fazer algo errado e a gente se encontra amanhã, tá bom? Valeu e fui! No próximo episódio... Aqui a gente tá passando subsolador. Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios. Não tem jeito certo. Não tem jeito certo. Muito obrigado. É isso. O que é isso?